O Sebrae Rondônia foi até a cidade do Rio de Janeiro para lançar o livro Raízes Amazônicas, Arte e Design. A publicação é uma curadoria da produção de artesãos rondonienses que trabalham com diversas matérias-primas e técnicas que consagram suas obras de valor estético. Aqui nós estamos no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, que é um lugar que pretende, através de exposições, através de lançamentos, de catálogos, de livros, de debates, fazer uma requalificação do artesanato brasileiro, que é trazer e dar visibilidade, apresentar para o mundo um artesanato diferenciado. E aqui nós temos, além dos espaços de exposições e da oportunidade de lançar catálogos como este catálogo de Rondônia, nós temos uma área que trabalha a comercialização desses produtos. O meu trabalho é um trabalho inspirado no que Rondônia produz, nas frutas regionais, eu trabalho com artes relacionadas aos peixes da Amazônia. Nesse livro nós estamos apresentando aqui seis peças, que são as frutas, a bandeja, o puf e uma cadeira. E a minha relação com o Sebrae é uma relação já de muitos anos. E a minha relação com o Sebrae é uma relação com o Sebrae é uma relação com o Sebrae.